Mala é o teu peito, pensa meu E o mal é o maluco Comparado ao pranto O céu, quando o nosso amor espera Logo o sol se desespera E se esconde lá no céu Nada lê-la, porque é teu não se divide Nem tão pouco se admite E o mal é o seu amor Eu vou se arriscar com o brilho E nossa voz existe O meu fraco, o meu fraco, o meu fraco E a liga-la-la-lê O meu peito percebeu Que o mal é o maluco Comparado ao pranto O céu, quando o nosso amor espera Logo o sol se desespera E se esconde lá no céu E a liga-la-la-lê Porque é teu não se divide Nem tão pouco se admite E o nosso amor no fim É a liga-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E a liga-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-